Hoje pela manhã, servidores da educação, saúde e segurança de Alagoas ocuparam a Secretaria da Fazenda e fizeram um protesto pelas ruas de Maceió. Eles cobram aumento salarial com base no índice nacional de preços ao consumidor amplo. O governador disse não aos servidores. Nesta praça no centro de Maceió, servidores da educação, saúde e segurança cobram aumento de salário. Eles querem reajuste com base no índice nacional de preços ao consumidor amplo. Nós estamos cobrando que o governador indique o IPCA para os servidores, tanto dos servidores civis como também dos servidores militares. A reclamação não é só salário. Os policiais, por exemplo, estão preocupados com a qualificação profissional. Cobramos também condição de trabalho e qualificação aos profissionais de segurança, que o governo ofereça qualificação, custo de qualificação aos profissionais de segurança. O clima entre os servidores é tenso. Já os trabalhadores da educação de Alagoas tomam uma postura mais radical e decidiu paralisar por cinco dias todas as atividades. A greve temporária começa nesta quinta. Apenas o pagamento para o nível médio dos professores foi atendido, foi pago a semana passada, mas o governo desconhece a carreira dos demais profissionais quando não aplica o PIS com carreira. Os manifestantes saíram da Praça dos Martírios, seguiram para a Secretaria Estadual da Fazenda. Com faixas e cartazes, ocuparam a entrada do prédio. Chega de dependência, de inércia, de irresponsabilidade para o serviço público. Nos prédios públicos, adesivos cobram a negociação salarial. A crise financeira do país compromete a negociação com o governo de Alagoas. O Estado está aguardando a renegociação da dívida que está no Congresso Nacional e precisa ser apreciada. Antes disso, não é prudente conceder aumento num cenário de crise. Hoje nós temos 11 estados brasileiros sem pagar o salário em dia. E 18 estados não concederam aumento ainda esse ano. O que significa dizer que não é o caminho mais razoável apostar no imponderável. O que significa dizer que não é o caminho mais razoável.